Fala galera de São Paulo, fala galera de Pederneiras Codorna tá indo aí cobrir o evento, evento não né A visita aí na academia de Mansão Maromba Pederneiras, nossa segunda academia, tá aí no Camisa, tá aí nas meninas Tá aí no Gurã, que é um atleta natural, tá aí na frentista Hoje é sabadão, dia de eu dar um rolê com as motos, dar uma aquecida Tirar os robôzão pra fora e dar aquele rolêzinho na comunidade Sonhei com esse dia, sonhei em ter minha moto, em poder aquecer ela Como meus vizinhos aqueciam na época e isso me motivou muito né Na época meu vizinho aqui do lado é o filho dele, 21 golzinho quadrado E ele ficava lavando o carro dele todo sábado e domingo mano Qual aquela música lá, que tava no hype, Black Music na época Lembra como se fosse hoje Como é que é isso aí? Golzinho orbital, roda orbital, turbão E um dia eu falei pra ele, na inocência, deixa eu ir ali na escola Passar na frente da escola ali, que tem uma parte da escola aqui perto Que bomba né, ele olhou pra mim e falou Pô, meu golzinho mano Na época eu interpretei que ele era mala Pô, o cara não deixou dar um rolê Mas hoje eu vi que era o golzinho quadrado dele Igualmente se alguém pedir pra dar um rolêzinho no meu gol Eu vou te explicar mano, o gol ninguém mexe né Então as vezes o não que você leva te motiva a você seguir E as vezes o não que tu leva não é porque o cara é arrogante ou porque é dele Pra você dar um rolê pra você, você tem que conquistar o seu Fazer o seu e almejar o seu, acabou Que o não na sua vida sirva de motivação Que o não na sua vida sirva pra você e pra outro patamar Chega de lenga-lenga Ô João, bora pai, vai levar as meninas pra lá? Galera de Pederneiras aí, acompanha Tamo aí com a Academia da Mansão Já fez lá o grafite, pô? Já, tamo terminando agora Vão ser atualizados as fotos aqui Vai mandando as fotos Vai o Gohan, atleta natural, vai a Frentista Vamos gravar, vamos produzir Já deixa os arrobas aí Vídeo, grava a estrada Grava um vídeo legal, pô Mostrando a realidade da Frentista Do João, que é o proprietário aí da Academia da Mansão Maromba de Pederneiras Ele que vai puxar esse bonde relacionado à Academia no interior de São Paulo Você que tem a Academia no interior de São Paulo Você que treina na Academia de São Paulo Manda a Mansão no Instagram Como tá o Instagram lá agora, pai? Instagram é a Mansão Maromba de Pederneiras Não tem o ponto? Tirou o ponto? Tirou o ponto Por que você tinha o ponto? Ah, o social mídia nosso que controla São Maromba de Pederneiras, mano Você que é de Pederneiras aí, acompanha Você que é de região interior Embaixo da Academia tem uma loja de suplemento Onde você pode adquirir aí os produtos da FTW Tem o Diabo Verde Tá levando as camisas aí pra fazer uma social lá E bora, bora vendo o que dá isso aí Acompanha Cadê a treintista, pai? Tá vindo, bora lá Olha o Gohan também, grava o Gohan Faz uns treinos Então faz um videozão pesado lá pra nós, pai Leva-nos pra dar o rolê de lancha na Marina Sério? Bora Bora Ai, Godorna Você pediu um rio, eu vou levar você no rio, pô Ei Tamo junto, pai, é nóis O segurança falou que passou dois manões na... Não, não, não aponta pro segurança pra eu saber quem é, né Com peça na mão De moto Eu nem reparei, tava com o armado, mano Parecia que tava Da moto, né Vamos achar eles? O moleque deve tá dando rolê aí Cada um faz o que quer Cada um tem a consequência o que quer Porra, hoje em dia Tomar um enquadro de arma Tomar um enquadro de arma é quatro anos preso, pai É Pega nada Mas assina Um ano e meio no máximo Mas é um ano Já é um lado, pai É um ano no BR Cadê os pipa, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver aí Chega aí pra ver as linhas aí, mano Quebrou a linha, foi? Essa lata aqui Rachou o bagulho? Rachou, meu irmão Deixa eu debaixo da roda do carro Caralho, moleque do Chile, né Tá ricão, hein Comprou onde, Helena? Mas pegou agora Comeu a linha dos outros? Não, desse pipa aqui, ó Mandadão, deixa eu ver Cheio de linha E aí tá puro, mano? Não, não, será não Você tá com lena, menor Tá jogando sujo, né, menor Jogando uma lenazinha E os pipa, acabou? Acabou Pega uns pipa pra vocês olhem, mano Então é isso Pederneiras Acompanha Vai também? Lucinho, me avisaram agora, em cima da hora Vai lá Vai, já tô falando pra mim Vai ter marcha, produzir, gravar pro canal Grava pro seu canal também Tamo indo pra uma academia diferente Um lugar diferente É, eu pedi pra ele desenrolar o canto massa Pra eu ir, ela gravar pro nosso canal Vamos gravar o conteúdo de treino também, hein Isso aí Pronto Isso aí, vamos embora Marcha Aí, aí, família Paramos aqui No lugar que parece um castelo Parou aqui, vai dar uma paradinha Vai comer um pouquinho Fazer necessidade, né Prontista tá aqui Acho que ali não dá pra manhã aí Não, pra manhãzinha É que não dá pra manhã não, cara Quero besteira Que é besteira? Tem que encher o shape hoje Que hoje vai ter treino com o João aí Desafio do Leg Days Podorna vai treinar junto Treino de perna, né Treino de perna, então a gente tem que comer Ele tá achando que eu vou treinar Então é isso aí, família Acompanha a viagem Nós tá aqui, ó Meio do nada Mas parou aqui, ela vai comer aqui Agora Então é isso aí Vamos embora E aí, galera Chegamos aqui Pedermeiras Na casa Olha só esse whey que eu achei, galera Da FTW Aí tu já tá pegando o whey do homem Ele disse que vai deixar abrir Então eu vou só abrir Talvez se ninguém perceber Eu levo pra casa, entendeu? Whey de pudim eu postei hoje, hein Exatamente O melhor sabor que tem, galera Ah, eu já tô doendo Mas isso aqui Aqui, ó Pré-treinozinho tá na mão De maçã verde De esse Massa verde, mano Deve ser gostoso Vamos tomar uns scoopzão Vai treinar, Frentista? Vou sim Eu não tava nem com o outro Vai treinar, Kador Mas eu vou Vou ver Vai ver não Você vai treinar Hoje é lag-day Hoje é lag-day Quanto esse scoop merece um lag-day? Olha Três scoops aceitáveis Três? Sabe quantos scoops errados meios? Dez De uma vez? De uma vez De uma vez De madrugada Três horas da manhã Tá, e me fala como é que você ficou Dez? Fiquei louco, mano Louco Alucina, né Corri Corri a rua Todo dia Da mansão lá Pra cima e pra baixo Fiquei louco Chegamos, tropa Chegamos, tropa Chegamos, família Aqui na Academia Mansão Marão Aqui de Pernilhas E aí? E aí, cara? Vai mandar um treino? Hoje Ah, tem que ir Dia de Pernilhas Requer muita caloria Requer muita energia Que isso, né? A gente já tá abastecido aqui Tomamos o nosso diabo verde Sabor maçã verde Quase começar Mano, deve ser gostoso, mano De maçã verde É o melhor que tem, né? Cara, é muito gostoso Parece aquelas pelotinhas mesmo De maçã verde Sim Prova aí, mano Muito bom, cara É bom, né? Quer provar? Não, não, tô de... Tá bom eu Ah, não quer ficar doidão, né? Não, não Não, o trem bate, mano O pré-treino bate Não 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 é isso, família Bora pro like day Pesado, mano Pesado 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 Agora, ó A marca tá em todo lugar Focada no BFD É pedeado, mano Pagando de gostão Demorou Já peguei ali o Oi pra mim também FDW Deixa eu ver ali De sabor do pudim, cara E aí, Gohano? E aí, Gohano? Irmão Vai levantar isso aqui Sabe aquela sensação assim De que você acha que tá prestes a Ter um piripaque Morrer no chão? Tô com essa sensação agora Mas vou te falar É a melhor sensação que você pode sentir na sua vida, mano E depois que eu fizer Vai ser melhor ainda Dever cumprido E aí, tem quanto aí? 180 quilos Eita É o Leste É 200, mano Vai por 200 Vai fazer essa série, mano É tudo ou nada É uma balança, hein? Vai forte, pai É minha Essa série é minha Eu acredito Vai em São Maromba, porra Mano, São Maromba Um Tchau Let's go G É seu, pai É seu Sozinho Sozinho Foi Vamos Bora Vai Vai Vamos, mais três Mais três, guerreiro É seu, irmão Vai Vai Uma Uma Vai Bora Vai Show do mar Tamo junto, mano Tamo junto Pode pôr mais dedo aí, caralho Puxa Vai Morfou O cara é bravo O cara é bravo, né Esse menino tá Ó Bateu Quando bate o diabo verde é isso, cara Tomei três, escopo e meio Tá coçando até minha alma aqui, irmão E aí, galera Rapaziada Nós estamos aqui no zoológico agora Rapaziada do canal do Toguri aí Vai ver no zoológico os dois aí, ó Já vimos o leão Não, leão não Já vimos o tigre Leão não tem Nós vimos bastante coisa Pinguim, cara Jacaré O jacaré parece que tá Não, não quero fazer mais Não, ele não vai Ele vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui Bora lá, galera Só mostrar um pouquinho dos macacos Aqui pra galera Olha aqui Um conteúdo É, um conteúdozinho diferente aqui no canal do Toguri aqui Cadê, ó Os suricatos Ei, bó Timão e Pumba Tá te procurando, viu Ó, cadê ele Ó, tá tudo deitado ali, ó Dentro dos buracos Tem um aqui em cima Onde, hein Olha, bem aqui parado Deixa eu dar um zoom lá Aí Ó Ah, Codorno Você tá essa aí então Porque, ó Tem três ali também Não, é porque Eu queria mais perto, entendeu Mas tem um ali Bem ali em cima Já mostrei já Ó, os macacos Mas, rapaz, os macacos só ficam rodando Tão rodando Tão rodando até agora Caralho, eles tão rodando até agora, mano Olha Os macacos tá tudo rodando Não mostra isso não Que é a bunda deles exposta aí, ó É, vai, vai Que o YouTube entenda Errado aí Olha Olha, o macacinho virando Olha, esse aqui, ó É, não, não é esse aí, não Esse aqui é da hora Esse é o da cara Mandril Mandril Ei, bó Trabalhar, irmão Foto Foto Bora Não tá nem aí Cadê Olha, esse aqui Esse aqui é da hora, família Olha, tem uma pequenininha ali Cadê Tem uns aqui que tava catando pioia Agora, pouco Cadê Já pararam Olha lá Agora ele tá rodando também, lá, ó Caralho, o que eles tem Que eles ficam rodando Rapaziada, deixa eu comentar aí Se você sabe Se você entende Por que que eles ficam rodando, né Era pra ter explicação aqui É, ia ser um Tinha que ter um livro, então Explicando Sim, Codona Eu vou dar na sua cara Se você ficar dando Olha 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 os macacos lá Ô, família Então é isso aí Acompanha aí Vai ter muito conteúdo aqui No canal Tô bura aqui E logo mais Partindo daqui do zoológico A gente vai pra onde? Dar um treininho hoje Treininho Na cadeira Uma refeição, né Porque senão a gente não aguenta É, uma refeição Não vai comer Depois não treina Exatamente Não importa que dia seja não Hoje é domingo A gente podia estar descansando Podia Mas vamos treinar É, a gente O shape não vai cair do céu Exatamente Assim, de certa forma A gente tirou Um pouquinho de descanso A gente vai dar uma voltinha Um... Relaxar o povo Então eu vou aqui pra isso Pra criar conteúdo Gravar pra vocês Exatamente Vamos lá na academia de pederneiras Vamos mandar um treino pesado Partiu treino E é isso Lá eu vou filmar o treino dos meninos Então é isso aí Ele vai treinar também Não é só filmar não Você vai treinar também É, todo mundo Eu vou gravar o treino Ontem ele falou Não, eu vou gravar aqui pra vocês Eu e você hoje, moleque É isso aí Vou ver, vou ver Vou ver, vou ver Acompanha, família Fala rapaziada O Shei aqui Tamo na nova academia Da mansão maromba externa Ó Treinão de ombro Gohan tá puxando Chega aí, ó Mostra Pré treino Oxe, ó aqui o vídeo, ó Ó lá, aí, ó Tomei na raça Ao vivo, na íntegra Irano Fala pra galera Onde que nós tá Não me engano Galera, a gente tá em pederneiras Na academia aqui Do cara aqui A nova academia Da mansão maromba aí, ó Exatamente Já tão até terminando Uma pintura ali na tela Vou tá deixando o Instagram Aqui na tela aqui Da academia Exatamente, galera Já, já eu tô esperando Meu companheiro do treino Alain, que ele disse Que vai arrecassar no treino Vai acabar com ela No treino de perna Quero ver Quero ver Vamos acompanhar isso aí Eu só aceito sair daqui Do jeito que Hungria saiu ontem Quero ver Acabado Assim, ó Olha ali, olha Olha ali teu companheiro aqui Vem aqui Que isso? Chegou as como Só de olhar pra ele, né? E aí, preparado? Vai arregaçar ela No treino de perna Fica atento aí Que nós vai Isso aí E aí, ó O Gohan tá puxando o treino aí Treino de quê? Treino de ombro hoje, pai Ombro isolado Só ombro Só ombro Pré-treino FTW Bateu Forte aí, ó Isso aí, família E aí, vamos embora, Gohan Treinozão pesado, pai E aí? Bora, mano Já saca Já saca a camisa aí, vai Sacar a camisa já, bora? Agora, pai Irmão, na íntegra Na íntegra, bora Diabo Verde bateu, porra Pai, saca a camisa, pai Sacado, pai Eita Olha Eita, mãe de veia da moesta Isso aí, pai Diabo Verde, pai Insano Treinão de ombro Treinão de ombro, olha só Mansão Maromba, pai Pegamos atleta aí de Pederneiras Baixa, pai O Cheio Gabrielzeira Ó, moleque Cheio e pássaro Não, tem Tem novidade vindo aí Pederneiras Tá vindo coisa boa aí Tá vindo pesado Pesado Não, vocês também Também não quero comentar É, nem comenta Tá vindo coisa boa Pra Pederneiras Pessoal, ó Se inscreve se você não é inscrito Compartilha e acompanha Acompanha Vem novidade Pai Novidade Bora, pai Estabiliza Vamos Estou com você Vai Tu queria ombro Bora, pai Onde queria ombro Vai, ombro A treino bateu Vai, vamos Bora, pai Cadê? Bora ver a frentista Ei, frentista Estamos aqui, ó Meu treino hoje Aqui? Seu treino hoje é aqui? Meu treino hoje é quadríceps Olha só Vamos aquecer o motorzinho aí, ó Vou começar aí também Tu acha que eu vou conseguir treinar com esse cara? Acho que consegue Acho que tu tem potencial pra isso Tu acha? Porque eu não acredito nisso Tu tem que acreditar em ti Não, vai embora Já chega já aqui Eu acredito Ei, macha Deixa ela pra nós, ó Vai deixar ela Já começou no Miguel, velho Tem uma semana sem treino Vai deixar ela Vai deixar ela bamba aí Treino de perna, hein Quero ver Já vou começar Vai começar daquele jeito lá? Não, só uma aquecida Ah, só uma aquecida Vai pra finalizar É Acompanha, família Vamos embora Treino de perna Treino de perna Aqui na academia Segunda academia externa Da Moção Maromba Você sabe aí Que o Tonguro aí Confia em mim aí Pra eu estar gravando Pro canal dele Então é isso aí, família Acompanha Já se inscreve aí No canal Não é inscrito Deixa o like E o conteúdo Tá brabo aí Pra vocês aí Ele olhou pra minha face Deixa eu diminuir Tem que deixar mais leve Eu já comecei a estrear já É É É porque isso aí É só esquenta Você viu É pra eu não me assustar E ir embora É, você viu o treino lá Que o cara passou Hoje Pelo amor de Deus Espera, Codoro Espera não Eu vi o treino Que ele passou na China Nossa, a China Penou, mano No treino de perna dele Não, e a China É a China Então, você sabe o tamanho Da perna da China, né Então Já me deu uma tontura Já aqui A China Eu sou inimigo Eu não vou pegar Do meio do treino Pra frente Estamos começando Junto aqui, irmão É Vai embora Eu não vou arregar não Isso aí Está determinada Não vou arregar Vamos embora, família Estou pensando Em meter um treino aqui Família Vou ver aqui ainda Estou pensando aqui Dar uma paradinha Fiz a gravar Metei um treinozinho Pra dar uma aquecida E é isso aí Vamos lá E aí Vamos pro segundo aquecimento Agora, tá Vamos levar Tudo isso Lá Oxê Como é, irmão Essas quadras Aqui, ó Embaixo Uma perca Na máquina Olha Esses piso tudo Tudo Meu Deus O que é isso, hein Os piso tudo, cara O que é que tu vai fazer com isso Ah, acompanha Isso aí é o que? É É o arrependimento Eu acho que ela está treinando já Maia Porque eu sei isso aqui É o que, fritista? É o arrependimento isso aqui O nome dessa máquina Ô, Hungria Tu deixa de rir de mim, cara É, cara Volta pra lá Ô, Hungria lá Eita, tá bom Tu deixa de rir de mim, Hungria Eu quero ir sempre Mas ela sair de mim Eu não saio de ontem Vomitar lá no banheiro Depois Isso aí É o arrependimento É o arrependimento O nome dessa máquina Ô, mas você quer fazer, né? Sozinho, né? Eita Toca no meu coração, Codona Pra te explicar pra galera Nossa, tá Tuc, 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 tuc Pré-treino É o diabo verde Vai É o diabo verde Não brinca, não Mas eu não vou arregar Isso aí Tô confiante Porém, entretanto Eu acho que ele tá guardando os pesos Pra gente ir embora já Muito obrigada pelo bem de hoje Mano, tu não vai fazer com isso tudo, não, né? Ela vai subir aqui, meu irmão Ela ainda vai subir aqui Vai subir aqui, minha parte Cara, muito obrigada pelo trem de hoje Mano, tu tem certeza Ô, louco, Adorninha aqui, aí, rapaz Mano, isso tem quanto aqui, véi? Cara, eu tenho uns 500 quilos Que? Que? Cara, como é que tu vai descer e conseguir subir de volta? Tu vai travar aqui, ó Mano, 500 quilos é o quê? Ai, minha bunda doeu agora que eu baixei, entendeu? 500 quilos é o quê? Meia tonelada? É não, né? Pode crer, mãe É claro que é 500 quilos é meia tonelada 500 quilos é meia tonelada, né? Oi? 500 quilos é meia tonelada? É, cara Mil quilos é uma tonelada Rapaz Agora tu vai pegar a meia tonelada? Olha aí, mano Olha aí, frentista Se ajeita aí, vai Vira pra cá, vai Desse jeito aí, vira pra cá Eu não vou acreditar que tu vai conseguir Olha pra cá, frentista Olha pra cá, frentista Não acredito de jeito nenhum Olha, frentista Olha pra cá Cara, como assim? Esse cara não vai conseguir Eu quero ver se ele vai conseguir Será que ele consegue? Vai cair, cara Olha isso Deixa eu ver 20, né? 20, 40, 60, 80, 100 Ah não, vai ser São de 25 É de 25 Calma 50, 100, 150, 170, 190, 210, 230 130 com 230, 4, 7, 60 Comigo que pede 60 quilos Cara, você tá pegando mais de 500 aqui Porque eu peço mais de 60 Então já era, rapaz Mano, tu... Rapaz Ó, isso tudo aqui é de 25, não é isso? E esses de 20 Então, 50, 100, 150, 170, 190, 210, 230 230 com 230, 4, 7, 60 Eu peço de 60 quilos Então dá o que? 510? Não, 520 520 quilos Tu vai levantar Rapaz, certeza, rapaz Que tu vai fazer isso Eu não me apego muito a... A peso, tá ligado? Se tu lá é 500 quilos Você tem que ter medo da carga Rapaz, eu tô com medo Você tem que respeitar ela Entendeu? Certeza que tu vai fazer isso, rapaz Eu levantei esses dois aqui Ô, 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 você não olha meus stories ainda, né? Não Meu Instagram Eu soube que você faz agachamento Sumou com o Celta Lula, rapaz O quê? Com o Celta O Celta aqui e ela assim, ó Sumou Levantando o Celta A não ser que exageraram, né? Mas eu acho que não, cara O cara que faz 500 quilos Assim, brincando Não, né? Tá no Instagram, né? Como que é teu Instagram? Fala aí pra galera Arroba BigTula Dá uma olhinha na galera Vou colocar aqui na tela, família O Instagram dele Explica aí pra galera Como que tá escrito Porque talvez a galera não Arroba Vai tá passando aqui na tela, família Vocês seguem o nome aí BigTula Eu vou instalar o que A prova você sabe o dado mesmo E eu só vou acreditar Que tu levantou esse peso Quando tu levantar ele, meu Deus E aí, galera Acho que vai dar ou não? Agora vai ter meu tamanho Eu levantei esses dois aqui Morrendo Se eu chamar alguém pra trabalhar Pra atravessar Isso aí, bora lá Chama alguém Ô, Gorila Vem aqui Vem cá Fala aí O nome dele já pegou Agora é Gorila Não é mais Eita É seu, hein? Dois É seu Rapaz, o homem é bravo Rapaz Meia tonelada, bó Eita Depois o seu É seu delito, hein? Olha os dois Os dois? Nossa, eu quero ver Vamos bugar esse YouTube, cara Eu quero ver Vamos bugar esse YouTube aí, mano Nossa, o homem é bravo, mano Tá doido? Não, as câmeras As câmeras tudo em cima do cara Porque tu é doido O cara tá brincando isso aqui Deixa eu ver sua perna aí Não Olha a perna do homem Tá doido Nossa, me impressionou, mano Olha a perna também de atleta Olha a perna de atleta também Parece um Robocop Aí, rapaz Bora, Gorran Bora, mais uma Bora, Gorran Pala aí, pala aí Tá pesado, pai Hoje não vai Não vai? Caramba Foi bem, pô Foi bem, pô Foi bem, pô Foi quanto? Tá voando, pô Tava fazendo o desenvolvimento com 44 Nossa Mas hoje não vai não Hoje não vai não Ai, cara Ele pediu, velho Não soltou, tá vermelho O leque soltou Não tava ali as costas, mano Ah, mano Ele pediu, hein Olha Olha, olha lá Agora Quero ver Bora Bora Bora, bora Bora, bora, bora 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 Estabiliza É pesado, mano É pesado, mano Galera, não faça isso É quanto? É quanto aí? É 44 cada lado Nossa, é peso, mano? É, eu fiz umas 3, 4 repetição ali Mas vamos abaixar pra fazer melhor E aí Vai fazer comigo Com ele lá Ô, vem Ô, vem cá Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome dele? Cheio Você vai gravar aqui pra mim Que eu e a frentista Ela vai subir em cima da máquina E ele vai fazer lá com Quero ver Quero ver o Tchula Vamos ver se ele vai aumentar 600 quilos 600 quilos? 600 quilos Bora lá Bora Bora Grava aí pra nós Pega aqui assim Vamos lá Deixa eu estabilizar aqui Deixa eu Trava aqui pra ele depois Ô, gato Ô, gorila Vai, passa o bico Não, cara Nem vem com essa cara Que tá o aflito Agora esse, entendeu? Pegou Bora Bora, bora, bora Vamos Como é que vai ser aqui? O fogo cêsado Segura aí, rapaziada Segura aí Aqui é estilo parquinho de diversão Bora Eita Pega esse longe aí Bora, bora Bora Cara, esse cara é monstro Vamos, Tchula Cara, você é monstro, cara Bora, miguel Bora, Tchula Vamos Boa, amor Boa, amor Boa, amor Boa Bora, Tchula Subiu Eita, homem é bravo, família Boa 600 quilos Calma, calma, calma 600 quilos Meu Deus Você é louco, pai O homem é bravo Eu vou ter orgulho de dizer Eu treinei com Tchula Tchula Big Tchula É porque eu lembrei de Tchulão Eu lembrei de Tchulão, cara Da montanha Obrigado com a Dorninha Você é bravo, hein Caramba Eu vou ter orgulho de que eu treinei com o Big Tchula Nossa, coxa Você tá pesado, não? Aí, ó Eita Você tá doido O homem é bravo É, então é isso, galera A gente tá me saindo, gente, entendeu? Muito obrigada pelo treino Deus me abençoe Tua vez agora, hein Tinha até o tênis, ó Tô virando raiz Tá bem? Eu tô vendo um monte de estrelinhas pequenas brilhando, entendeu? Acho que a pressão baixou Você tá doido? Vai, bora Só presta assim Senão o resultado não vem Pra cima Pra cima, pra cima, bora Olha só Nossa, tá treino Senta aí, toma água, pô Pra cima Força, força, força Aí, solta Vai, isso, não tem Força, solta esse ombro, pai Solta esse ombro, vamos, guerreiro Não são maropas, vamos, guerreiro Força, força, força Aê Muito doano O monte do garoto, velho Você tá louco, tiozão Você tá louco? Cadê, cadê? Mano, você é um marom, papai Pedroneiras, esquece Isso aí, esquece Segura, tiozão Pra cima E aí, o treino Tá perto de acabar Mano, tá pegando fogo, mano Estamos aqui no terceiro exercício Vamos fazer mais uns três agora É só pra ombro hoje Galera tá na pegada Todo mundo aqui, ó Motivação total Levando um pra cima O outro E esse é o objetivo, mano Um ajuda o outro E vamos todo mundo Com o mesmo objetivo E vá Vá pro vá Eu sim, mano Já quer parar? E qual foi? Quer dividir, dá pra fazer 15 Qual foi, frentista? Vai, conta a outra Quanto a outra? Bora Bora, três Quanto a outra não é? Bora, bora Bora, tu é guerreiro não é? Bora Vai, pô Bora, desiste não Quanto a outra? Bora, frentista Quatro, bora Cinco Bora Seis Bora Sete Bora Oito Nove Dez Mais cinco Mais cinco Mais cinco tem o rabo, pô Não, não, satanás Alcançou? Besta fera pra doer Eita Aqui é que tá o bicho Não, mas o problema é que Tem que ir embora Não Aqui você vai se arrepender Tem que ter vindo treinar Olha, sim Não, cara É aqui agora? É aqui agora? Ó, se lascou Não, agora? Não, você vai beber água Você vai lá conversar no outro setor lá Então nem rápido você vai beber agora Você vai sentar aqui E o couro vai comer É Pés um pai Eu juro pra você Em todos esses três anos Que eu treino na minha vida Eu nunca peguei essa carga Nem o Will judiou comigo desse jeito Nem o Will que passa meus treinos na máxima Judiou comigo desse jeito Cada um tem a sua metodologia de treino Não vou passar vergonha Se eu vier até aqui Se eu vier até aqui eu vou fazer essa É isso, pô Aí, ó Bora Dois Bora Três E aí, não tá fazendo? Um Aí, só oito Vamos Cinco Vamos Seis Bora Sete Mais um Bora Oito Boa Vai lá Mais oito Bora Que pariu, boy Bora Dois Três Volta devagar Volta devagar Quatro Devagar Cinco Cinco Seis Lá atrás Seis Lá atrás Isso Sete Bora, fratista Bora Caburão É até chegar lá em cima Cachorro da mulete Bora, papo Vai, bora É até chegar lá em cima Dois Isso Três Lá atrás Lá atrás Vamo, fratista Vamo, fratista Bora, cinco Bora, seis Bora, sete Vamo, dez Oito Vamo, nove Um Vamos Vamo, agora Vai, bora Bora, bora Um, tá leve Dois Três Bora, quatro Cinco Seis Bora, bora Sete Oito Forte, forte Oito Vamo, vai Dez Vamo, oito Vamo, guerreira Só você sabe onde você veio. Prova pra você mesmo. Prova pra você mesmo. Vai. Dois. Mais cinco e desce. Cinco. Cinco. Volta devagar. Devagar. Vamos, Frentiço. Vamos. Três. Tá dando. Tá acabando. Dois. Bora. Um. Vai. Vai. Oxi, tu não para. Não vai ser. Três. Três. Cinco. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá que pariu, mãe. Eu não desisto dessa porra. Caralho. Não tá explicada agora a mágica. Tá explicado. Ei, amigo. Eu vou rasar um pouquinho. Já já vou. Olha. Falou de você ontem, né? E aí? Viu Deus? Eu vou rezar. Vai rezar lá no cantinho, né? Zoou eu ontem que eu saí daqui mancando. Olha lá a situação. Tá vendo? Pagou, pagou. Pagou, tá pago. É preciso isso daí. Tá pago. Tem que sofrer mais ainda. Pagou. Vamos. Seis. E aí? Feito isso. Sete. Vamos. Mais duas. Forte, forte, forte. Bora, 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 bora. Tá boa não. Não, Doug. Eu nem parei. Deve ser essa dor. Quinze. Um. Bora. Dois. Três. Vai. Acelera, acelera. Siga. Vai acelerar, vai. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Bora. Oito. Vai em cima. Seis. Cinco. Vamos. Bora. Quatro. Três. Três. Dois. Dois. Um. Acabou, não. Vai tomando. Quantas? Vinte. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Forte. Oito. Olha essa concha da cadeira. Vamos ver. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Tá que pariu, Doug. Eu odeio você, cara. Aqui ninguém gosta do vídeo. Ah. Não. Tô brincando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não quero desculpar. Mas eu odeio só na hora. Depois eu faço a pesada rápido. O Will. Eu odiei o Will no primeiro dia. Mas depois eu gostei. Só ver o resultado se for assim. Isso aí. Já viria o torbudo sem dor. Sem ganho, entendeu? Isso aí. Tem que passar pela dor. Mas eu não quero passar por essa dor assim, não. Você quer chegar no céu? Tem que passar pela inferno. Bora. Bora. Acabei um agora. Um descansinho, né? Descansar, né? Guia de ferro. Obrigado, meu Deus. Beber uma água. Obrigado, meu Deus. Eu vejo esse cara pra jogar fácil assim. É igual eu tô muro. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Já tá me empurrando. Já tá me empurrando. Já tá me empurrando. O que é isso? Não, cara. Tira. Eu tô me sentindo numa cadeira de choque. O que é isso? É pra lá meter mais. Acho que tá dando migué aqui. Eu tô me sentindo numa cadeira de choque. Vai entrar em choque, meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Não teria tempo disso. Bora. Vamos lá. Vamos pegar esses pulinhos aí na cadeira. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pô. As vezes é uma bola que pode dar migué. Bora, vamos. Um. Bora. Dois. Volta a sua. Três. Vamos. Quatro. Volta a sua. Vai. Cinco. Volta, volta mais. Vamos voltar lá atrás. Isso, vamos. Seis. Lá atrás, vamos. Sete. Lá atrás, vamos. Oito. Boa. Puta que pariu. Eu vou quebrar essa máquina desse jeito. Aí, mano, pra garantia. Vambora. Vai. Um. Vambora. Essa porra aqui tá me segurando com o peito da pedra. Dois. Dois. Boa. Três. Tá isolando esse ângulo. Quatro. Forte, forte, forte. Forte, forte. Cinco. Bora. Sete. Vamos. Oito. Mais duas. Forte. Isso. Vai, mais um. Boa. Boa, eu acho que pari é melhor, cara. Vai, então sai pari agora. Vamos. Um. Bora. Dois. Vamos. Três. Forte. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Bora. Sete. Segura a volta, hein. Segura a volta. Isso. Oito. Mais cinco, vai. Um. Dois. Três. O treino tá pesado, família. Já deixa o like aí que o treino tá pesado. Deixa o like aí e se inscreve no canal do homem aqui. Dois. Meu Deus. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai, vai. Nove. Doze. Dez. Doze. Doze. Boa. Vai. Vinte no pétex. Sozinho. Um. Sozinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos tirar essa cadeira aqui. Vamos, vamos, vamos. Desculpa. Tira a coxa da cadeira. Vamos ver. Tira a coxa da cadeira. Isso. Vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não, não. Tá bom, não. Todo mundo sabe que tá bom. Dez. Nove. Oito. Respira. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Seis. Mais cinco, desce. Mais cinco. Mais cinco. Vai. Vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Achou da molecha. Vamos fazer mais dez então. Caralho, vai. Que é gracinha. Então vai. Dois. Três. Quatro. Vai. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pega a cachorra da molecha. Caralho, tava quase dando um muro em tudo. Você vai ficar aí agora. Ah. Você, cara. Vai. Diretamente pro céu pra pegar o embalo. Descendo maior e feliz. Cachorro da molecha, mãe. É assim que eu toco. Criei trauma de cadeira extensora agora. Vai ser assim agora. E aí? Trauma da cadeira. Gostou do treino? Ah. Tô amando, amor. Tô amando. Tô amando. Olha isso, cara. De dar tapa, ó. Caralho, boy. Não. Eu acho que um mês, se eu treinar com esse cara, eu... Xena, você iria... Ah, é? Ficar competindo assim, lado a lado. Entendeu se eu treinasse? Tá brincando, cara. Vamos se embarar, família. Aí, Igor. Então, treino finalizado. Tô coçando até agora, mano. Puta que... E aí? Todo mundo no pump. Tem um monte de estúpido agora, velho. Treino finalizado aqui agora. Chega por hoje, né? Chega por hoje. Só amanhã agora. Vamos agora comer pra parar de catabolizar. Que o cara tá batendo poço faz uma hora, irmão. O cara já catabolizou tudo o treino, velho. Qualquer espelho que nós ver, nós saca o shape. Mas é isso, mano. Tá no shape. Gravei, ó. Grafite. Grafitizão, família. Porra, mano. Vem aqui, plantista. Calma, você tem que andar devagar, entendeu? Segundo treino na segunda academia externa da Moção Maromba, família. Olha só. Olha. Você fica bem aí, do lado aí. Fica do lado aí, vai. Isso aqui é Moção Maromba, entendeu? Vai, faz assim de novo. Aê, e aí? Da hora, hein? Agora partiu comer, descansar um pouquinho e amanhã tem mais, né? Amanhã, com certeza, eu não treino. Não, vou treinar. Só não vou treinar a perna. Comer um pouquinho e descansar, né, agora? Descansar, né? Isso aí, família. Partiu, família. Vamos embora. Acompanha. É isso aqui, família. Chegamos. Mais um evento finalizado. 3 e 33 de amanhã, né? Chegamos aqui. Graças a Deus a gente não veio dormindo, né? Pela cara, dá pra perceber. E aí? Mais um evento finalizado, graças a Deus. Uma viagem tranquila, graças a Deus. Todo mundo de volta à mansão aí, ó. Isso aí. Da hora, mano. Como é que foi? Você gostou da gente lá? Curti demais. A galera gostou muito. Foi da hora, mano. Até mandaram umas mensagens aqui. Foi da hora, né? Um salve pra galera, pô. Vocês são sempre bem-vindos lá. Qual a da vez que gostou do zoológico? Eles só falam isso, sabe? E não deu pra levantar na marina ainda. Preciso do zoológico, pô. É, foi da hora. Vai ter outros passeios lá. Você nem viu o treino que nós deu ontem, mano. O Chula levantou mais de meia tonelada, mano. Na perna. Na perna. Fiz sabendo que subiu dois em cima da máquina lá. O Chula é embaçado. O Chula é embaçado. O Chula é embaçado, cara. Tomou? Tomou uns poteirarão ou não? Foi da hora. É. O Chula gosta, mano. É isso aí, família. Concluído aí. Até a próxima. Até a próxima. É nóis, rapaziada. Obrigado. Curtiu a viagem? Curtiu o rolê? Curtiu o que assistiu? Deixa o like. Compartilha o vídeo. Deixa aquele comentário maroto. Tamo junto. É isso aí, família. Tamo junto. É nóis. É nóis. A verão deドンha? Vamos lá. A verão deào. O que é isso?